Mestre, eu preciso de um milagre Transforma hoje minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tratando de enterrar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviviu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só foi um homem tem o poder Eu preciso tanto de um milagre Vamos juntos! Remada minha pedra Me chama por meu nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Solta a voz agora, sua vez Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Hace tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro escutou a sua voz Quando aquela pedra se moviu Depois de quatro dias ele reviviu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Necesito tanto de um milagre Remada minha pedra Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida Você La força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergas pra vencer Senhor Senhor de todo em mim Já ouço a Tua voz Llamando-me a viver Uma história de poder Remada minha pedra Muda minha pedra Muda minha história Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Vamos! Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Canta mais alto Llamando-me Ressuscita-me Eu amo minha pedra Me chama pelo nome Muda, Senhor Minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Pai, sua vez agora Cante Ressuscita-me Lindo, Deus te abençoe Pecou demais